Dominique Cabral já está por aqui com os destaques e tudo do esporte, né, Domi? É com você. Isso mesmo, Gabi. Então, bora lá. A gente já começa essa segunda entrada do esporte falando de Brasileirão. E o que está acontecendo na sua reta final? Acaba na semana que vem, viu, gente? E nessa quinta-feira, três confrontos fecharam a trigésima sexta rodada. Então, bora acompanhar. De virada, o Grêmio venceu o Goiás por 2x1. Ainda no primeiro tempo, Bruno Melo lançou. Palácios raspou de cabeça e Morelli ganhou de Carvalho para avançar e abrir o placar para o Goiás. Mas no segundo tempo, o Grêmio voltou superior e empatou a partida quando Soares serviu Ferreira, que deu um toque para tirar o zagueiro e mandou para as redes. Depois, Cristaldo aproveitou sobra do corte errado de Bruno Melo para pegar de primeira e assim virar o placar. Cruzeiro e Atlético Paranaense empataram em 1x1. A melhor chance do começo foi quando Arthur Gomes acertou a trave. No rebote, Bento fez grande defesa. Depois, a zaga ainda salvou por duas vezes. Os gols vieram mesmo só no segundo tempo. Quando, em jogada de Fernandinho, Eric ajeitou para Vitor Roque estrear o placar. E depois disso, Matheus Pereira foi derrubado na área do Furacão. O árbitro marcou o pênalti. Bruno Rodrigues cobrou e Bento defendeu. Dez minutos depois, Matheus Pereira recebeu de Nicão e chutou colocado para empatar a partida. O Fortaleza derrotou o Bragantino por 2x1. Pikachu abriu o placar para o Fortaleza após boa jogada de Caleb. Ainda no primeiro tempo, Caleb ampliou. E o Bragantino conseguiu descontar com Eduardo Sacha, que desviou o chute de Eric Ramirez. E a tabela de classificação após essa rodada ficou assim. Parte de cima, na liderança, Palmeiras com 66 pontos. Botafogo com 63. Mesma quantidade de Atlético Mineiro e Flamengo. Ontem eu fiz uma enquete no meu Instagram e perguntei quem vocês acham que vai ser campeão do Brasileirão. E olha, mais de 60% já considera Palmeiras campeão desse Brasileirão. Do outro lado, a gente tem aqui logo embaixo, galgando a vaga para a Pé-Libertadores, o Grêmio que já conquistou essa vaga e o Bragantino que ainda está lutando para chegar na Libertadores. Na parte de baixo da tabela, agora a gente infelizmente já tem três rebaixados deste ano. América Mineiro, Coritiba e Goiás. A última vaga, quem está brigando por ela? Ninguém, né? No rebaixamento. Mas ali ainda estão na briga para cair Bahia, Vasco e Santos. Nesse momento, o Bahia seria rebaixado. Enquanto tem time na briga para não cair, já tem quatro que estão só na alegria do acesso. Nesse ano, subiram para a Série A Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. E o Estevam Furtado conversou um pouco com esses torcedores que não param de festejar. Um ano inteiro de espera sonhando com um momento de glória. Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense chegaram. Vão jogar a Série A do Brasileirão em 2024. E para o torcedor, a temporada não foi fácil. Alívio. Foi alívio porque, como eu falei, a gente passou por um período recente muito complicado. Criciúma, dois anos atrás, estava na terceira divisão nacional e na segunda divisão do Catarinense. Quando ele começou o campeonato agora, essas empresas que fazem avaliação de perspectivas, deram que o Vitória não tinha nenhuma chance de chegar na Série A. A chance era de chegar na Série C de novo. Era 0,2% de chance de chegar na Série A. Para variar, foi sofrido. A Juventude já podia ter subido a três rodadas atrás. Mas tinha que ser com drama, senão não era a Juventude. Não vou mentir, não. No começo da temporada, a gente estava bem confiante. Porque é dita a Série B mais fácil dos últimos anos. Mas a gente passou um perrengue ali. E até a metade do primeiro turno ali, o final do primeiro turno, a gente passou um perrengue ali. Fiquei meio desacreditado. Acho que a gente não vai subir nenhum. Os torcedores do Vitória e Criciúma estavam tranquilões, já com a vaga garantida na elite do futebol. Mas a última rodada da Série B prometia muita emoção para os times que ainda estavam na disputa. E no fim, Juventude e Atlético Goianiense subiram. E o torcedor teve que segurar a ansiedade por 90 minutos. Na última rodada, eu confesso que tinha meio que perdido as esperanças. Porque como o nosso time vinha caindo de rendimento, era um jogo difícil fora, eu até brinquei que esse ano não ia ter dado. Aí nós ainda levamos um gol, né? Se classificamos com uma virada fora de casa, com um a menos, coisa que a gente sabe que foi a batalha do presidente Vargas. Para quem acompanhou o campeonato de pertinho, o ponto-chave para o time terminar no G4 foi o apoio da torcida. A gente tem consciência de que quem empurrou a vitória para a Série A foi a torcida. A torcida tomou a vitória na mão. O Criciúma hoje, ele não libera mais sócios, porque já atingiu sua capacidade. Então, se colocar mais sócios, os sócios não vão conseguir entrar no estádio. Então, esse é um diferencial bem grande. Pensando em 2024, o desejo dos torcedores é igual. Permanecer na Série A. E, quem sabe, não beliscar alguma competição internacional. Eu espero que você, jogador do Vitória, que chegar agora, ele se identifique com a torcida como se identificaram os jogadores desse ano. Você sinta que a torcida direciona o time durante o campeonato. O objetivo é esse. Começa brigando para não cair, mas aí, quem sabe, beliscando uma sul-americana, alguma coisa do tipo. Seria um sonho? Seria um sonho. Em 2024, eu espero que o Juventude coloque outra estrela dourada em cima do seu escudo. Essa conquistada em um maracanã lotado sobre o Botafogo. Quem sabe ali um G7, um G8, pegar um aparelho libertador. Então, sendo mais consciente, pelo menos uma vaga na sua, né? Aí os times que subiram para a Série A do ano que vem. E hoje, aqui no SCC Esporte, a gente recebe o João Gabriel, que tem apenas 12 anos e já é campeão mundial de judô. O João nasceu com uma síndrome rara, mas isso não impediu de seguir os sonhos. E ele venceu o mundial adaptado, né? Aconteceu na Holanda nas últimas semanas. E ele chegou na quinta-feira aqui no Brasil e foi recebido com uma grande festa. Por isso, eu estou recebendo ele aqui no estúdio no SCC Esporte. João e a mãe dele, a Charlize. Sejam muito bem-vindos. João, quero começar a te perguntar, como é que foi lá na Holanda? Quantas lutas você precisou ganhar para ser campeão? Eu precisei ganhar cinco lutas. As cinco foram de pão e assim eu ganhei o primeiro lugar. E qual foi a luta que você achou mais difícil? A penúltima. A penúltima? Porque foi um desafio maior. Foi. E o que você achou mais legal da experiência de lutar lá na Holanda? Deixa eu ver. A chance de estar em um campeonato mundial com mais de 26 países e conseguir estar alcançando o primeiro lugar do pódio. E mãe, conta pra gente como é que foi, como que o João descobriu que ia ser convocado para representar o Brasil nesse mundial e como é que foi a preparação dele? É, ele foi convidado pelo sensei dele, né? Que é o Sandro. E quem convidou, quem pediu para o Sandro convocar ele foi o Ricardo Lúcio, que seria o técnico da seleção, né? E nós embarcamos no dia 21, ocorreu lá no dia 25 a competição, no qual ele ganhou no primeiro lugar. E tu tava me contando antes da gente começar essa entrevista que tu fica muito nervosa quando ele tá nas lutas, né? Como é que é a sensação de ver teu filho lutar? Ah, é emocionante, né? Porque pra quem tinha um diagnóstico de que não ia andar, hoje, e tá sendo campeão assim, ter uma vida normal, é emocionante. Na hora da luta, como é que tu faz? Eu viro o rosto e não consigo olhar. Eu fico só na expectativa de ouvir os outros falando, o sensei gritando, ah, faz isso, faz aquilo. E esperando o grito da vitória, né? E aí é onde eu olho, mas eu não consigo ficar olhando. É, muito orgulho desse filho, hein? Campeão. E eu fiquei sabendo que você foi recebida em Santa Mara pra uma grande festa, hein, João? Teve carro de bombeiro, teve banda, como é que foi essa recepção? Foi muito boa e foi emocionante. Tinha bastante gente. Se sentiu especial? Sim. Que legal. E pra você, mãe, como é que foi essa recepção, ver teu filho sendo querido por tanta gente? Emocionante, né? Ele não sabia, eu já sabia, mas mesmo sabendo, dá uma emoção, assim, diferente, né? Porque, querendo ou não, lá foi emocionante, claro, mas aqui a gente estava em casa com a família junto, então, é especial demais. Eu queria agradecer a participação da Charlize e também do João aqui no SCC Esporte, que falaram um pouco mais dessa super conquista do João, que foi campeão mundial. Que moral, hein, João? Do que aconteceu na Holanda. Então, obrigada, gente, pela participação. Agora o SCC Meio Dia vai pra um rápido intervalo e daqui a pouquinho tá de volta com muito mais informação. Não sai daí.